No vídeo de hoje vamos trazer uma atualização sobre o Bahia e o atacante do São Paulo, além de fornecer informações sobre o meia que está de volta ao tricolor de aço. Para completar, também falaremos sobre o lateral que foi reforço e está treinando pela primeira vez no campo. Além disso, discutiremos o Grupo City em Salvador e muito mais em mais um vídeo do canal do Esporte Clube Bahia. Vamos lá! Boa tarde para você que nos acompanham no canal Esporte Clube Bahia. Antes de começar, gostaria de lhe pedir para se inscrever e ficar por dentro de todas as notícias que postamos aqui. Agora vamos ao assunto do dia. Começaremos trazendo informações sobre o retorno de um meio campista importante do Bahia, temos boas notícias. Cittadini participou normalmente das atividades e está recuperado de problemas físicos, pronto para enfrentar o Internacional. Além disso, o zagueiro Cano está de volta após uma suspensão por expulsão no jogo contra o Internacional. Ter esses jogadores à disposição é fundamental, uma vez que o Bahia enfrenta mais uma partida decisiva. Outra atualização relevante é sobre o lateral esquerdo Caio Roque, contratado pelo Bahia em agosto. Ele está progredindo em sua recuperação física e clínica e já iniciou os treinamentos com bola em campo. Seu nome já foi publicado no BID e caso esteja completamente recuperado, poderá participar do Brasileirão. Essa é uma excelente notícia para o Bahia, pois Caio Roque é um jogador de qualidade. E falando sobre o Grupo City, temos uma informação exclusiva. Profissionais do grupo, incluindo o renomado Ferran Soriano, foram flagrados desembarcando em Salvador. Eles estarão presentes na reunião anual do City Futebol Group, além de assistir ao jogo do Bahia contra o Internacional. Isso demonstra a importância do Bahia nesse contexto e a parceria com o Grupo City, que está se fortalecendo cada vez mais. O planejamento estratégico envolvendo o Bahia é uma prioridade, e a presença desses profissionais é um sinal positivo. Em relação a um atacante cujo nome já foi associado ao Bahia, há informações de que o atacante David, que já passou por clubes como Vitória, Cruzeiro e Fortaleza e atualmente está emprestado, mas, pertence ao São Paulo, despertou o interesse do treinador Rogério Senni para a temporada de 2024. No entanto, até o momento, o Bahia não teve conversas formais sobre essa possível contratação. O foco atual é melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro e evitar o rebaixamento, o que influenciará o planejamento para o próximo ano. Portanto, é importante manter os pés no chão e entender que o Bahia está avaliando as opções para o futuro com cautela. Qualquer novidade será compartilhada com a nação tricolor. Essas foram as atualizações e informações importantes para os torcedores do Bahia. Acompanhe o canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com o seu clube. Contamos com a colaboração e apoio de todos vocês. Então, deixe seu comentário, se está gostando das mudanças que vêm. Até a próxima!